nada, né? Exatamente. São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo Internacional, Grêmio e Palmeiras fecham o G6. Quem tá desesperado é o Vasco, Goiás, o Botafogo e também o Coritiba. Fim da 27ª rodada do nosso Brasileirão. Obrigada, Tiago. Obrigado. E o Hora 1 de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada. Você rever tudo que a gente mostrou aqui no Hora 1, passa lá no Globoplay, porque a semana tá só começando. E é a última semana do ano. Só começando é a última semana. Amanhã estaremos juntos, hein? Às 4 horas da amanhã pra vocês. Valeu, turma. E a gente encerra com esse belo amanhecer de Belo Horizonte. Olha que dia iluminado. Um ótimo dia pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura